Dona Maria, de 69 anos, presenciou uma das cenas mais tristes de sua vida dentro de casa na noite de ontem, no assentamento União, Zona Rural de Geminiano. Eu estava lá no quarto, com o filho dele, de dois anos, aí quando ele começou, eu escutei uma pancada. Eu tinha tomado banho, voltei para o banheiro, fui trocada de roupa lá no quarto. Quando eu tendo a trocar a roupa direito, aí eu escutei uma pancada. Quando eu escutei a pancada, eu saí para a porta do quarto, eu deitado em bode, com a cabeça grabada assim. Quando eu vi, foi o sangueiro. Eu disse, pelo amor de Deus, o que foi isso? Aí quando ele... Aí disse, eu sabia, imagina, que agora eu encontro, vou chegar outra vez. E foi isso aí. Quando eu fui, marchei para cima da rede. Ele andava com a faca, pegou a faca, ele ainda fez pontaria para mim. Eu pedindo para o filho não fazer mais nada com o meu filho. E ele tentou, e querendo fazer. Eu não vi, para mim, ele não tinha cortado mais, disse que ele cortou ainda três vezes, né? Aí ele... Aí... Foi desesperado, nessas duas casas não tinha ninguém. Antônio Denis Charles tinha 28 anos e no momento do crime, ele estava aqui na sala da sua casa, deitado em uma rede, se preparando para dormir. Ele estava em casa com a mãe e o filhinho de dois anos. Quando o acusado chegou, desceriu-lhe pauladas na cabeça e matou esfaqueado. O acusado de cometer o crime foi identificado por Matias, que mora no mesmo assentamento. De acordo com a polícia militar, a motivação do crime foi por conta de uma briga entre Denis e Matias no último sábado. Nós estamos ainda fazendo a dirigência, mas se localiza ele. Já repassei para o delegado os nomes do acusado, da vítima e tudo. E o problema do crime foi que eles tiveram uma briga sábado passado num bar e a vítima bateu no acusado. Bateu que os populares lá me informaram que ele enxou a cara, a cara estava toda preta. E aí ele foi e disse que ia matar ele. Ele foi até na casa dele, ele estava deitado em uma rede, levou um pedaço de pau e uma faca. Aí deferiu umas pauladas nele e esfaqueou o pescoço dele. Ele nem saiu da rede não, ficou mesmo na rede. Esses elementos aí do crime, a faca e o pau que ele usou, foi encontrado lá no local ou ele levou com ele? É, foi só o pedaço de pau que tinha lá. É tipo uma travanca assim de porta do interior, botando a porta para fechar a porta. Foi deixado no local, agora a faca ele levou.